Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. Saiba como funciona o seletivo do programa Foco Acadêmico. E ainda, Cidade Universitária Dom Delgado vai receber Encontro Internacional de Paisagem e Literatura. Eu sou o Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária começa agora. Entenda como funciona o processo seletivo do programa Foco Acadêmico da Universidade Federal do Maranhão. Acompanhe a matéria com Daniela Insaraiva. Você conhece tudo o que a Universidade tem para te oferecer? O Foco Acadêmico é uma ação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, PROAS, que tem o objetivo de fazer com que o aluno permaneça no curso e evitar a evasão dele. A diretora do Departamento de Assuntos Estudantis, Elke Matos, explica um pouco mais sobre o programa. O objetivo maior era que o aluno também, ao receber o auxílio da assistência estudantil, no caso, o nosso auxílio são destinados aos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ele tivesse também a participação desses projetos, o que poderia melhorar qualitativamente o desempenho dele no percurso formativo, no curso de graduação que ele se origina. Nós já fizemos uma edição de um evento em que houve a apresentação de trabalho dos alunos. Foi na primeira edição do Foco. O Foco iniciou em 2016. No primeiro ano, nós tivemos o vínculo de 24 meses. Então, ao final, nós tivemos a apresentação de trabalho. O segundo ciclo foi o que começou em 2018 e encerra agora em 2017, sendo agora 12 meses. E está previsto também que nós façamos um evento proais de apresentação desses trabalhos de ensino. Na verdade, até uma solicitação de todos os professores e alunos que participam, sempre estão demandando aqui a proais que a gente faça um momento de apresentação desses trabalhos. porque esses relatos são sempre de atividades bem desenvolvidas e a importância de nós mostrarmos isso a toda a comunidade universitária. O programa é dividido em eixos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional. São trabalhados de forma articulada as pró-reitorias de pesquisa e também a pró-reitoria de extensão. O eixo desenvolvimento institucional prevê atividades que possam promover ao aluno vivências acadêmicas e profissionais dentro dos setores da universidade. Segundo a Elke Matos, os projetos auxiliam também em várias ações que estão para além dos espaços da universidade. O foco acadêmico, como ele integra vários projetos do âmbito do ensino, pesquisa, extensão e agora também o desenvolvimento institucional, então os alunos já participam também em eventos até dentro das próprias áreas a que os projetos estão ligados. E os projetos de ensino, uma ação inovadora, nós prevêmos a participação desses alunos em vivências práticas, em tempos e espaços diferentes de aprendizagem, de forma que possam ser desenvolvidas várias ações que estão até mesmo para além dos espaços da universidade. O foco acadêmico está em meio a um processo seletivo referente a 2019.1 E os alunos selecionados dessa edição ingressarão no mês de agosto deste ano a julho de 2020. Com produção de Nilton César, Daniela e Saraiva, para o Cidade Universitária. Fique ligado! Fique ligado! Paisagem em literatura. Achou interessante o tema? Então venha participar do primeiro encontro internacional de paisagem em literatura que vai acontecer nos dias 18 e 19 de junho, no Centro de Ciências Humanas, aqui na Cidade Universitária Dom Delgado. Com o tema, o mundo vivido à margem, narrativas, geograficidade e deslocamentos. O evento é promovido pelo Grupo de Estudos de Paisagem em Literatura, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal do Maranhão. Na oportunidade, também acontecerá, junto ao encontro, o primeiro seminário Páginas Paisagens e Luso-Brasileiras em Movimento, Rio de Janeiro e Lisboa. Mesas redondas, conferências, comunicação oral e lançamentos de livros farão parte da programação do evento. Para saber mais sobre o edital, apresentações de trabalhos, inscrições, prazos e valores, acesse ufima.br. Lembrando que o Encontro Internacional de Paisagem e Literatura é uma parceria da UFIMA, junto à Universidade Federal Fluminense, que vai acontecer dias 18 e 19 de junho, no Centro de Ciências Humanas, aqui na Cidade Universitária Dom Delgado, das 8 da manhã às 7 da noite. Participe! Quero ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária? Então acesse o nosso canal no YouTube, o Rádios com o UFIMA. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Belfort. Eu sou o Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.